Primeiro nós fizemos aqui um debate na reunião de líderes sobre essa questão da reforma trabalhista Qual o procedimento que nós devemos fazer aqui Eu defini que nós além da reunião que vai ter conjunta da CAS com a CAI e com a CCJ Nós vamos fazer quinta-feira uma reunião temática durante todo o dia de quinta-feira Para não dizer que não teve debate E vamos fazer na terça-feira próxima um dia inteiro também de reunião temática aqui no plenário de debate dessa matéria Nós vamos tramitar a reforma trabalhista como entendo eu que ela deve tramitar Passando nas três comissões como o líder e o primeiro vice que estava no exercício da presidência com a minha ausência Entendeu, fez um entendimento comigo para quais comissões deveria encaminhar Eu entendi que nós deveríamos encaminhar para três comissões, para a CAI, para a CAS e para a CCJ E fiz agora o entendimento de que nós faríamos na quinta-feira um calendário na quinta-feira com seis representantes que vão fazer debates aqui no plenário E na terça-feira novamente com mais seis representantes num debate no plenário, na comissão geral ou comissão temática como queira no plenário do Senado Além disso a CAS vai fazer uma reunião amanhã, uma reunião temática amanhã lá E vai fazer na outra quarta-feira uma última sessão Então passados esses prazos, aí são os prazos naturais das comissões De debate, de apresentação de relatório, de pedido de vista, que vai ser natural que tenha pedido de vista E debate e votação nas comissões temáticas Votado nas comissões temáticas eu trarei de imediato para ser votado no plenário do Senado As comissões temáticas se encerrarão na outra quarta-feira Aí a matéria vai estar, pode ser votada inclusive antes, durante o debate em outras comissões Ela pode ser votada por exemplo na CAI, ou pode ser votada na CAS, ou pode ser votada na CCJ Então se houver antecipação eu não posso mudar, alguém chegou ali como o líder Jorge Viana Pedindo que eu tivesse um calendário máximo, ou um calendário mínimo de 30 dias Eu disse que não cabe a mim fazer esse calendário Pronta a matéria pelas comissões, esse é meu compromisso de passar nas comissões Desde o primeiro dia que eu tenho debatido e tenho afirmado e reafirmado De passar sempre matéria nas comissões e não trazer direto para o plenário Eu disse que pronta nas comissões, eu obviamente tenho compromisso comigo mesmo e com o plenário De colocar a matéria, de ter em toda clareza os líderes, de colocar a matéria a ser votada Aí cabe aos senadores aprovarem ou não no plenário Mas ela precisa estar pronta, passada nas três comissões Passada nas três comissões, ela vai estar pronta para ser votada no plenário e eu pautarei de imediato Tivemos hoje uma longa conversa com o presidente da república E levantamos ao presidente alguns temas, alguns textos Que podem ser debatidos e podem querer os senadores fazerem mudança aqui Se houver conveniência, tanto dos senadores como da parte do presidente da república Ele se comprometeu a não criar dificuldade Se fosse o caso, faria inclusive uma medida provisória para contemplar Se houvesse uma negociação de líderes, para contemplar aquilo que fosse consenso aqui Para que a matéria não voltasse à Câmara Mas que também, se tiver que voltar à Câmara Ele compreende, foi presidente de uma das casas Compreende que nós vivemos numa democracia e num sistema bicameral Portanto, cabe ao Senado, se quiser e achar conveniente Fazer as mudanças que entenderam e devolver para a Câmara Música 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 Música